E fala galera, beleza já! Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo da série Brackman Mano, se você gosta dessa série, já deixa aquele like boladão Não esquece de conferir os outros vídeos do canal que serve às 10 horas da manhã e às 2 da tarde e também sai às 18 da tarde Tá saindo 3 vídeos e se reclamar vai sair 4 vídeos nesse canal Porque nós é tudo doido aqui nesse trem E mano, conforme o último vídeo, eu ia ir atrás da Big Bird Projeto Big Bird Porém, eu estava pensando que eu tenho que fazer algumas coisas antes Uma delas é explorar esse portal Vocês não estão curiosos pra saber o que tem lá do outro lado, vocês não tem que ir, mano? Porque eu tô curioso Sério, eu não tô me aguentando mais, eu queria me segurar um pouco mais, mas não tô conseguindo Eu quero ir lá pra ver o que tem naquele outro portal Depois de nós explorar ele, nós podemos começar assim o nosso projeto Big Bird E fazer a Big Bird e já ficar tranquilão Pra o dia do crime Porque uma Big Bird eu duvido que alguém, na verdade eu não sei como estão os outros participantes Mas enfim, bora pra essa dimensão E ver o que tem nesse trem aqui, mano Não esqueça de me seguir nas redes sociais, tá tudo na descrição Então não esqueça de me nada Porque não é gol, que não é doido Então vamos lá Vamos entrar nesse trem aqui Eu não quero entrar, mano Pode entrar aí, tio Oh Entrou Uh Meu Deus Calma, calma Opa Opa Vocês viram o que eu viro? Vocês viram o que eu viro? Oh Vocês viram o que eu viro, né? Vocês viram o que eu viro, né? Mano, eu vou cavar pra baixo nesse trem aqui Até o infinito Não tenho medo Não! Uh Nossa Meu parça Ainda bem que eu tava com essa... Nunca mais Sério Nunca mais isso vai acontecer na minha vida Mano Que louco, tio É muito escuro Nossa, não dá nem pra acender luz isso aqui Que louco, mano Que louco Que louco Velho, eu tenho que... Pera aí Eu não vou enxergar nada E vocês não vão enxergar nada Porque como vocês podem ver, hein? Aqui, mano Não dá pra... Pra coisar as coisas Das coisar, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o gripe Tipo, lá naquela página Onde coloca mil É que eu não deixo, galera Porque Eu acho feio Então eu só vou fazer isso Só pra poder explorar isso aqui Porque tá muito escuro Sério Eu não tô enxergando nada E mal vocês Então rapidinho, garoto Eu vou fazer isso E nós já volto Pronto, galerinha Agora sim Está Good Agora eu estou enxergando, gente Agora que beleza Mano, mas isso aqui é muito louco, tio Olha o tanto de bicho arado Que tem nesse trem Pera aí, galera Eu sei que aqui nos controles Tem o negócio dos meus poderes, né? Eu acho Não sei Mas é pra T Não é? Bom, eu acho Eu só preciso saber onde que é Acho que é aqui Eu não sei que botão eu boto aqui, mano Botão louco, tio Não Reset Reset Fugou Beleza T não pode? Eu não sei o que nós usa, mano É que Pera aí Eu sei que botão dá pra eu pôr Aqui Meu Deus do céu Aqui Eu acho que agora está de boa Não dá pra nós clicar Vamos dar assim Vamos ver Meu Deus do céu Calma que está tudo travando isso aqui, gente Meu Deus do céu Está acontecendo alguma coisa aqui Mas tudo bem Deixa eu fechar minha máscara Como é que fecha minha máscara, mano? Fechou Deixa eu tirar minha arma Leva o dano? Por que eu estou levando dano? Que louco Será que dá pra fazer com a minha... Não dá pra fazer com a minha arma, né? Vou tirar minha arma aqui no dois, então Por que eu vou deixar no dois? Mas enfim Vamos explorar isso aqui Porque... Sai, sai, suas aranhas Não precisa, senhora Meu Deus Tomara que você transporta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quebrei Quebrei tão rápido Não consigo, tá ligado? Mano, eu quero ver o que tem aqui Eu sei que aqui Eu sei que aqui Na verdade, não sei É pra ter, né? Conforme eu estava analisando aqui as coisas É pra ter Um negócio muito legal Sai Sai, seu esqueleto Sai, sai 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 Não, não, vai morrer Meu Deus Gente 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 Isso aqui é muito difícil Nossa, mano Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Última vez, cara Última vez Última chance Mano, isso aqui é mais difícil que o Orge Spawn Vou cair aqui Se não fosse a armadura aqui eu estava tudo ferrado Tem uma morta ali Dá pra começar no de baixo? Não Começa aqui no de cima Não, não Não explode Não explode Não explode Não explode, miguinho Não é coisa lá Explode Deixa eu começar aqui Nossa, mano Mas é muitos andares Tá ligado? É muito louco Esses andares que eu acho Tem essas madeiras aqui Tá ligado? Vou entrar em tudo mesmo Que eu sou bem desses Não tem nada Eu acho que Quanto mais fundo Mais difícil E mais bão Não é morreu no qual? Ai, meu Deus Sai, sei que eu já Sai, esqueletinho Vamos ativar aqui já Vamos lá Vamos lá Vai, meu Deus Tá louco, tio O que tem aqui? Não sei o que é isso Mas é um carvão diferente Por que eu estou levando dano? Alguém me explica Por que Por que a gente leva dano aqui? Por que a gente leva dano? Vou morrer Mas que louco Esse lugar, mano Esse lugar não é normal não, véi Ô, só que entender Por que 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 eu morro Quando Realmente não entendi Eu realmente estou 7 Eu realmente estou sem entender O que aconteceu ali Mas o que que eu pretendo fazer Agora Agora em diante, galera Eu pretendo Está indo agora na dimensão Eu quero achar a formiguinha Marrom Porque eu quero pegar Maçã dourada Formiguinha marrom Formiguinha marrom Alô 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 Formiguinha marrom Mano Formiguinha marrom Que mais tem E quando eu quero Não acho Só acho Aqui Falei Meu Deus do céu Sapalá Seu esqueleto ruim Eu só sei que eu morro Para sombra Não sei se é algum bicho Que eu não estou enxergando lá Eu não sei, galera Se alguém puder me dizer O que ocorre lá Porque eu não conheço nada Tipo, nada mesmo Tá ligado? Então se alguém puder Me dizer o que ocorre lá Eu ficarei muito grato Essas vaquinhas aqui Tem como procriar elas? Eu estou com o meu golden Lá? Isso aqui? Estou Vou pegar uma dessa vaquinha Para ver qual é a pira Comigo aí, vaquinha É nóis Vou pegar essas Maçãzinhas Vou pegar tudo, né? Porque Precisa comer, né? Nossa senhora Meu Deus do céu Beleza 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 Só vamos dar um rolê Para cá Para ver qual é a pira Nossa, tem uns viadinhos aqui Hihi Que bonitinho Vamos aqui Vamos pegar Nossa senhora Viadinho Não passa minha frente 5, eu te mato Foi assim que eu herdei Deixa eu ver quantas maçãs Tem 20 Mais 7 dos capirotos Mano, eu só não entendi O porquê eu fico Queimando Nesse lugar Sabe? Mostra em sentido Ficar Sei lá, mano Não tem Eu não entendi Foi a nada Opa, bloco de dino Gostei, gostei, gostei Gostei Deixa eu pegar Bloco de limas E diamante Está escasso para nós Não, não quero esmeralda Quero diamante Diamante Essa aqui é a famosa árvore do Papai Noel Famosa árvore do Papai Noel Tiradimas Vou pegar mais diamante aqui Beleza Vou pegar mais aquele bloco ali Acho que já está bom Já dá para nós voltar para a nossa humilde residência Está bom assim Não vou usar tanto diamante mesmo No meu ao ver Por enquanto Não vou usar tanto diamante Deixa eu ver se eu acho aqui então A formiguinha Tem que ser a formiga marrom Senão não dá certo Eu só Meu Deus do céu Está uma loucura isso Me inventaram aqui Não, 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 não Não Eu odeio isso Uh, conseguimos Beleza Só preciso achar a formiguinha marrom E nós já fica só a Vox Eu quero ver Como é que eu vou achar Essa bendita formiga Eu tenho uma raiva já Essas formiguinhas Porque quando a gente quer Nós nunca achamos E quando Ah, meu amigo Quando a gente não quer Estou lá fazendo Minhas coisas Meu Deus do céu Só falta chover a formiga em mim Eu nunca vejo Tanto formiga em um lugar só Quando eu estou Querendo construir as coisas lá É muito chato isso E agora que eu quero Não aparece uma Tem até um ninho aqui Tem até um ninho dela Mas não tem Quando eu não quero O ninho dela Tipo assim, ó Sabe quando você liga um chafariz? Não, é de formiga Tipo isso Tanta formiga que aparece nesse trem Eu fico brabo Fico brabo Claro que fico Ah, que saco Mano, eu odeio ficar procurando as coisas E não achar Ah, eu fico brabo Eu fico muito brabo mesmo Mas vamos continuar pra cá Vai que nós não achar a árvore da The King Isso é louco, hein Vai dizer que não ia ser louco Se nós achar Mas é bem difícil Sei lá, tipo É difícil deixar essa árvore Tá ligado? É A árvore e o templo, né Que tem a árvore da The King The King não Tem o The King E o templo dela E também tem o The King Ahn O que é isso, mano? Tem uns baús aqui, velho Que coisa louca é essa, meu parça Que coisa louca é essa? Nossa Não sabia disso, não Não será? Olha, tem golem Que louco Não, essa parada ali Que louco, tio Não sabia disso, não Que tinha baú nesses lugares, não Nunca passou pela minha cabeça Que ia ter baú aqui, tá ligado? Serinho mesmo Ah, mas enfim, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Mano, por favor Comenta aí o que eu tenho que fazer Naquela dimensão Por que eu tô morrendo lá Pra nós estarmos Continuando explorando Não se esqueça que o nosso projeto Big Bear está em pé ainda E eu também vou continuar ela Porque nós temos que fazer A nossa Big Bear tona Porque ela merece ser feita Pra nós ficar forte E quem sabe matar Tequinha Essas comédia Tequinha, né Eu tenho que pedir ajuda Pro meu time, assim E tal Melhor, né Porque sim Porque eu quero pegar Tem príncipe Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Do fundo do meu coração Eu vou nessa Valeu Fui Tchau 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 Tchau